Alô galera, eu sou o Felipe Amorim, eu fiz três gols contra a equipe da Aparecidense e tô aqui pra pedir a música no quadro Trilha Sonora. A música é Campeão, da Jamile. É importante, né, na posição que eu tô jogando, atacante, é muito importante fazer gols. Então, graças a Deus, você tá me abençoando, eu tenho feito alguns gols e gols importantes. Contrato renovado, gás dobrado? É, com certeza, tem que correr dobrado agora, né, mostrar o meu valor agora. O que você tá almejando aqui no Goiás? O que você espera da sua carreira que só tá começando, Felipe? Espero crescer mais, pegar mais experiência e me tornar um grande jogador. Obrigado e parabéns, tá, pelos gols. Valeu, obrigado.